Música Olá vocês, estamos de volta com mais uma edição do Prata da Casa. Esse programa consagra uma parceria muito importante para duas instituições, a Casa de Vovó Dedé e a TVC. A TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé, faz um registro semanal de todas as suas atividades através deste programa. Por ele, podemos mostrar todo o desempenho de uma instituição que visa ao bem-estar social, cultural e artísticos de jovens carentes vindos ou estabelecidos na periferia de Fortaleza. Com sede na Barra do Ceará, a Casa de Vovó Dedé recebe centenas de crianças e adolescentes para iniciá-los com o que há de mais importante na vida, o sentido de um futuro. São oficinas de música, comunicação, tecnologia e diversos outros desempenhos na área cultural, equipados com o mais fino do fino em termos de mestres e ferramentas para o desenvolvimento de um trabalho artístico exemplar e inserção de todos no mercado de trabalho. O Prata da Casa funciona como uma vitrine de exibição de tudo o que realizamos para aquilo que poderia parecer apenas um sonho se torne a maior das realidades. E essa parceria com a TVC só enriquece o nosso poder de cada vez mais atingir os nossos objetivos, fazer dos nossos jovens, homens de bem, gente preparada para o trabalho e para a vida em cidadania. E vamos ao nosso programa. Vamos abrir com um acontecimento que já está ficando comum na estrutura funcional da Casa, as visitas que recebemos de pessoas que fazem parte da nossa vida social. Recebemos o deputado federal José Ayrton Cirilo, que veio participar do programa Focus Coloquium. José Ayrton foi recebido pelo diretor executivo da Casa, Wagner Barbosa, e ficou absolutamente encantado com tudo o que viu. O deputado foi o primeiro prefeito da cidade de Capuí, e veio conversar sobre os diversos assuntos que fazem parte da nossa cena política e administrativa. E aí, gente do Espírito, eu estou aqui com o deputado federal José Ayrton. Deputado, qual a impressão que o senhor teve ao visitar aqui a Casa de Ovoa da Dé? Olha, eu fiquei encantado com essa estrutura toda, com a quantidade de prestação de serviços que são feitos aqui para a população. São muitas atividades envolvendo música, dança, teatro, cozinha, comunitária, um conjunto de atividades que eu simplesmente não sabia do nome da Casa de Vovó Dedé, mas não conhecia. Confesso que fiquei maravilhado, encantado com esse trabalho, que é um trabalho já consolidado há cerca de 30 anos, pelo Mansueto Barbosa e agora está o Wagner, continuando junto com outros componentes que estão aqui. Então, é algo, assim, magnífico, que eu espero e vou trabalhar, ajudar aí, para ver se a gente consegue, inclusive, levar um pouco de toda essa produção que tem aqui para as outras cidades do interior e para o Brasil, porque eu acho que esse é um projeto de inclusão social fantástico, extraordinário, e que ganhou meu coração e, com certeza, a gente vai estar aqui juntos para contribuir para que esse projeto, ele possa ser mais ainda ativo, voltado para beneficiar, sobretudo, os jovens dessa comunidade e todo o Ceará. Por isso, eu venho aqui e rendo meus parabéns ao Wagner e toda a equipe da Vovó Dedé, que trabalham nesse projeto tão fantástico. E, deputado, você pode contar um pouco para a gente qual foi a emoção de ter sido o primeiro prefeito de Capuí? Olha, foi um momento, assim, muito histórico, porque era um momento de muita efervescência política e eu ter sido o primeiro prefeito do município, que se tornou uma referência de políticas públicas, na educação, na saúde, na moradia, na inclusão social, que melhorou a qualidade de vida das pessoas. É um legado que me honra bastante e que eu devo toda a minha carreira política a toda essa construção coletiva de programas, como eu falei aqui, do FUNDEF, que na época foi um projeto que permitiu universalizar o ensino, zerar o analfabetismo e valorizar os profissionais de educação. O Programa de Saúde da Família, que hoje também é um programa nacional de trabalhar a questão da saúde preventiva, focada nas ações das famílias, os agentes comunitários de saúde e outros projetos que nos deram repercussão nacional e internacional. Então, esse é um orgulho muito. Eu estou agora no quinto mandato como deputado federal e eu devo toda essa minha história a partir de Capuí. Muito obrigado, deputado. Esperamos contar com o senhor mais vezes aqui na casa. Mas, gente, não sai daí, que na casa acontece todo dia alguma coisa nova, porque se está espiando, está show. Sejam bem-vindos todos aqueles que queiram conhecer a nossa Casa de Vovó Dedé com o intuito de apoiá-la e ajudar em sua missão de fazer o bem. Vamos agora ouvir um depoimento de um dos nossos editores de vídeo formado aqui na Casa de Vovó Dedé, o querido Gabriel Freitas. Ele fala sobre o que vive na casa, como vive e o que essa instituição representa para ele. Meu nome é Gabriel. Hoje eu trabalho como editor da Casa de Vovó Dedé, mas também já fui cinegrafista aqui. Eu comecei no curso de audiovisual, porque eu quero aprender a fotografar, só que no meio disso aconteceu outras coisas, né, que eu me interessei mais, que eu me interessei pela iluminação e pela filmagem e pela edição no final do curso, que foi o que me encantou mais. Continuo na casa, trabalho como editor de vídeo, eu edito alguns shows e um programa semanal, que é o Cidade.Som. Aí essa experiência na casa me marcou muito, porque ela é um lugar que ajuda a gente a crescer, tanto como profissional, como pessoa. Quando a gente estava já terminando o curso, a gente já teve uma oportunidade para ter a experiência profissional na área do audiovisual. A gente pôde experienciar tudo, do roteiro ao produto final, a edição, porque a gente trabalhava muito com o marketing da casa, que estava iniciando naquele tempo. Isso foi muito importante, porque no curso a gente aprende a manusear, a fazer o roteiro, mas é tudo com o auxílio. A gente ter a vivência de fazer um roteiro, a gravação, sem aquele apoio, é muito importante também, porque mostra que a gente pode crescer além disso, pode ter novos horizontes, mesmo sem orientação. Foi isso que eu aprendi. E essa transição foi bem fluida, porque todos têm a oportunidade de gravar um show, ou então de fazer um programa, estar fazendo ali até mesmo o papel como apresentador, nas atividades. Isso é importante, porque vai mostrando a vivência de cada um, e cada um vai escolhendo o caminho que quer seguir. O conhecimento que a gente adquire, não só nas aulas, mas também no trabalho, porque todo dia a gente, querendo ou não, aprende algo novo. E o conhecimento, ele é poder, porque a gente pode levar ele para onde a gente for, passar isso para quem a gente quiser. Eu acho isso muito importante para todos. Todos aqui sempre vão aprender mais do que a gente está aprendendo agora. Depois do depoimento do nosso Gabriel, vamos ver os bastidores da gravação do programa Brasil Encanto, com o cantor Felipe Araújo. Foi um momento musical muito especial, porque fez parte da edição do Brasil Encanto, que considera o samba como o ritmo maior do Brasil, através da sua música de raiz. Nesse programa, a gente chamou de Samba de Terreiro. Vamos curtir! Eu também também. Vamos curtir! Vamos curtir! Vamos curtir! Vamos curtir! É, do que você quiser, viu? E aí gente do ESFI, eu estou aqui com o Filipe, convidado especial do Brasil Encanto. Filipe, conta pra gente o que é esse Brasil Encanto de hoje, sobre o que é. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite da direção aqui da Casa de Vovó Dedé, que é um projeto lindo, e o Luiz José, que é um dos produtores do Brasil Encanto, me convidou, fiquei muito feliz com o convite. E a gente traz a nossa proposta de aliar a tradição do samba, a tradição dos grandes compositores do samba, aos cantos, aos ritmos dos terreiros afro-brasileiros, que formam uma base muito importante para a música brasileira. O samba e outros gêneros musicais consagrados no Brasil, eles têm uma raiz muito forte nos terreiros, nos cânticos, nos pontos, nos batuques, que vêm das religiões afro-brasileiras, do candomblé, da umbanda, etc. Então a gente traz um pouco dessa proposta de conciliar essa tradição dos grandes compositores do samba com esse instrumental, com essa energia dos terreiros afro-brasileiros. Filipe, eu queria saber, é a sua primeira vez na casa? Como é? O que você achou da casa? Eu já tive a oportunidade de conhecer a Casa de Vovó Dedé há cerca de dois anos, mas volto com muita alegria, é sempre uma alegria revisitar esse espaço, que é um espaço muito rico de formação, de circulação de saberes, de divulgação de talentos. Então visitar a Casa de Vovó Dedé é sempre uma oportunidade muito bacana. Que esse projeto frutifique ainda mais, é um projeto absolutamente consolidado, isso é muito importante para a cidade de Fortaleza e para o estado do Ceará, mas e que outros projetos como esse possam se inspirar no exemplo da Casa de Vovó Dedé para fazer frutificar novos talentos, talentos musicais, talentos da área de vídeo, da comunicação. Isso é absolutamente importante aqui para a cidade. Bom, você falou que já conhecia a Casa, mas como você chegou a conhecer a Casa? Eu vim dar uma entrevista num programa do Hamilton Nogueira, que também muito gentilmente me convidou, e a gente veio falar sobre direitos autorais. Além de músico, eu sou jornalista e sou advogado por formação. Então a gente veio conversar um pouco sobre essa questão de direitos autorais, um pouco dessas plataformas digitais, como é que elas impactam na produção musical, na produção audiovisual, como é que o artista se relaciona com essas plataformas, para divulgar o seu trabalho e ao mesmo tempo encontrar nessas plataformas um modelo de negócio razoável. Então foi uma oportunidade muito legal de vir dialogar aqui com a Milton e com toda a equipe da Casa de Vovó Dedé. Muito obrigado, Felipe. Bom, vocês viram que é muita coisa, mas não perde esse Brasil Encanto. Quando sair, vão lá, assistem, dão um gostei, chamam toda a família para assistir, mas não saem do espia, continuem aí e daqui a pouco a gente volta com mais. Se está espiando, está show! Chorei, não procurei, escondei, todos viram e giram. Pena de mim, não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Chorei, não procurei, escondei, todos viram e giram. Pena de mim, não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Homem de moral, não fica no chão, nem quer que mulher me venha, dar a mão, reconheça a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como é que é? Reconhece a queda que não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, chorei, chorei. Não procurei, escondei, todos viram e giram. Pena de mim, não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Homem de moral, não fica no chão, nem quer que ninguém me venha, dar a mão, reconheça a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, e dá a volta por cima, Vim em tanta areia andei, Da lua cheia eu sei, Uma saudade imensa, Vá, canta em versos eu vi, Vestido de cetim, Na mão direita rosa, Vou levar. Olha a lua mansa se derramar, A lua descansa meu caminhar, Meu olhar em festa se fez feliz, Lembrando a seresta que um dia eu fiz, Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz areia por não saber, Deixa a terra e serra, meu bem, E jamais termina meu caminhar, Só o amor ensina onde vou chegar, Por onde for, quero ser seu pai. Rodei de roda, andei, Dança da moda, eu sei, Cansei de ser sozinho, Veste encantado usei, Meu namorado é rei, Nas lendas do caminho, Por onde andei, Por um passo da estrada, Só faço seu pai, Tenho a minha vaga a me acompanhar, Vim de muitas léguas, Cantando eu vim, Pois não faço tréguas, Sou mesmo assim, Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz areia por não saber, Deixa a terra e serra, meu bem, E jamais termina meu caminhar, Só o amor ensina onde vou chegar, Por onde for, quero ser seu pai. Por onde for, quero ser seu pai. Jovem na Sensei Toda hora alguém me chama pra beber Toda hora alguém me chama pra zoar Porque ninguém me chama pra vencer Porque ninguém me chama pra rezar Só vou pra batizar enquanto é samba Com parte meu precisa batucar Eu sou da saideira que descamba Daqui não tem hora pra acabar Ai, amigos, amigo, eu nunca fiz bebendo leite Amigo, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de trabalhar, amigos Amigo, eu nunca fiz bebendo leite Amigo, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de trabalhar Também não vou ficar enchendo a cara Quem enche a cara não vê mundo girar Pra ficar bom, melhor tomar remédio O tete é quando vem fechar o bar Também não vou ficar levando bronca Feche a conta que eu quero pagar Já calibrei, retirei a minha onda Amigo, eu não criei bebendo chá Ainda tenho casa pra olhar Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de trabalhar O prato da casa volta logo Acompanhe tudo o que se passa Na casa de Vovó Dedé Pelas redes sociais Instagram e Facebook Assista aos nossos vídeos postados No canal do Youtube Da TVDD E acompanhe pelas redes sociais Instagram e Facebook A gente volta já Olha o Prata da Casa de volta Nesta parceria fantástica Que mantemos com a TVC Vamos falar de uma coisa muito importante A TVDD A TV da Casa de Vovó Dedé Vive em estado de permanente treinamento Do pessoal da área de comunicação São cursos, são orientações fundamentais Na área de trabalho São momentos muito descontraídos No quais nossos jovens aprimoram Seus trabalhos na área de comunicação Agora, principalmente formando O pessoal da Rádio Vovó Dedé A coisa está ficando cada vez mais dinâmica Aquela coisa bem, bem natural Oi gente, aqui a gente está Com a cara do espia Vamos dar uns três passinhos Para dar uma animadinha Mas é real para usarem Entre um lado e o outro Entre uma ida e uma junta Entre um partido e outro Eu optei de ficar neutro Quer dizer, aí você já tem todo Tem um jogo de ônibus Que um jogo de ônibus é meio... Ele diz Regina Com aquele negócio da escola dele Mas havia dúvida Uma coisa, ela crescia O grande eu vi Ele viu que daquele tamanho Ela tinha que estender as mãos Para ficar na altura boa Então foi um bom tempo, passou Acho que um ano Ela demorou mais ou menos um ano Bom, no programa de hoje A gente vai espiar o ensaio do Projeto Rebelate Com a Carol Tavares Os músicos de Diogo Monza Olha, olha, olha Olha a importância que você acabou de dizer Vai gravar para o filme Para o filme Vai gravar para o filme Fime é uma palavra de importância É o evento O mestre Osnópolis Vai gravar para o filme Siga a dica E nosso palco aberto Projeto de muita importância Para o sistema de produção Palco aberto O filme tem esse palco aberto Revelar, se espia Tudo sempre tem uma proposta Você tem que ter um Também especial A gente está aqui No Leste Ensina Aqui no Estúdio Verde Aqui da Casa Valdadé A gente está aqui Na primeira edição do Leste Ensina Onde o Leste ensina para a gente Sobre reportagem Sobre comunicação Sobre expressão E a gente está aqui Com alguns alunos Que estavam aqui Eu vou pegar algum de surpresa Eu vou pegar o João Pedro E eu quero Que o João Pedro me diga João Pedro O que Como é que foi hoje O que você entendeu de hoje O que você aprendeu O que você tirou lição de hoje Cara, bastante legal Porque eu sou um cara Bem tímido Para quem me conhece de verdade Minha dicção é Ó Corta isso aí, tá Mas é isso, cara Eu agradeço bastante A galera aqui O seu Lessa Que, porra Um cara humilde E é isso Gente Basicamente Basicamente é isso Eu tenho a agradecer Todo mundo aqui da casa A compressão A galera Esse ambiente Que passa todo dia Junto com a equipe E o pessoal É isso, cara Só tenho a agradecer Muito obrigado Vamos pegar outra pessoa Aqui agora Vamos passar pela tua frente Aqui mesmo Pegar outra pessoa Douglas Douglas O que é que você atirou De lição de hoje O que é que você achou de hoje Cara Eu achei muito massa Assim Foi muito engraçado Né Muitas coisas Que a gente riu muito Pegar mais alguém aqui Pra finalizar Pegar a Letícia Que ela quase não falou hoje Deixa eu Não, a Letícia Essa Letícia de cá Letícia Me diga Mesma pergunta do João Pedro Do Douglas O que é que você aprendeu hoje E o que é que você tira De lição de hoje Falar melhor Aprender a falar bem Tipo Ter pausos E eu tô tentando melhorar Pra eu conseguir apresentar as coisas E a minha timidez Que é muita Entendi Mas tu quer apresentar o que Tu faz isso Só por hobby Ou tu quer apresentar Alguma coisa no futuro Descobrir se eu realmente Gosto disso Ou eu só acho que gosto Quero saber se eu gosto de verdade Entendi Pois muito obrigado Gente, o espia Continua aí Você tá vendo Que na casa Acontece muita coisa Durante a semana Mas não sai daí Que você está espiando Tá show Jael Vem cá, Jael Vem cá, Jael Você entrou escondido Mas não de mim O que é que você tá fazendo aqui No estúdio No meio da aula O que você tá fazendo Eu vim falar com a Letícia Porque é faculdade e tal Aí eu peguei as minhas coisas E já parti Mas é importante? É Tá, vai lá Você tá liberado Vai Não sai daí Que você tá espiando Tá show O resultado dessa preparação É uma coisa muito valiosa Para essa moçada Que se dedica A área de comunicação E em especial Neste momento A turminha da Rádio Vovó Dedé E vamos ver os bastidores Da apresentação De uma cantora Que esteve aqui conosco Se apresentando Na sala de concertos Mansueto Barbosa Mariana Góes Mariana se apresentou Ao lado do grande pianista Tito Freitas No nosso projeto Palco Aberto Você vai ver Como a coisa toda Funciona Em detalhes E como é espetacular A voz E o show Dessa cantora Tão especial E desse pianista De fama internacional Gosto Ponto Melas E essa desmesura De paixão É loucura Do coração Minha flor Do iguaçu O pó do sul Meu azul Luz Do sentimento Lua E esse Inenso Despedido Além de seja Que for Vai além De onde eu vou Do que for Minha dor Minha linha Do Equador Mas eu estou Se morrer Nesse mar De lembrar E nunca esquecer Se eu tivesse Mais algo Pra dar Eu daria Isso Pra mim É viver Música Oi gente Nós estamos aqui Na sala de concertos Mansueto Barbosa E hoje foi uma tarde Muito especial Porque nós recebemos aqui Duas pessoas incríveis Tito Freitas Que nós já conhecemos E Mariane Góes Pela primeira vez Na casa de Vovó Dedé Que vieram nos apresentar Um projeto muito bacana Um show chamado A Vida é Arte Mariane Eu quero saber um pouquinho De você A história Como que foi a criação Sei que foi em parceria com Tito Mas como que é a sua relação Com esse show Com essa obra criada Bom Meu relacionamento com Tito De muita amizade Já vem de muitos anos E há muito tempo Esse era um sonho nosso De concretizar enfim Esses planos Já que compartilhamos De um grande amor Chamado música E o show A Vida é Arte Ele surgiu justamente disso Dessa paixão Desses ideais Que sempre carregamos E hoje aqui na Casa de Vovó Dedé Estamos conseguindo Pôr em prática Esse projeto Que foi nosso desejo Há muito tempo A Vida é Arte Tem como base A música popular brasileira Passeando nesses clássicos E alcançando Um número vasto De público Pelo fato De vários artistas Nos quais trazemos Para cá Como Tom Jobim Djavan Jorge Versilo Então essa é a ideia O show A Vida é Arte Surgiu a partir disso De realizar um sonho nosso E alcançar O maior número De pessoas possível Maravilha Mariane falou um pouco Da experiência dela De como foi vivenciar tudo isso Mas agora Eu quero saber Tito Freitas Você que já conhece Tanto essa nossa música Popular brasileira Como que é Dar vida a mais um projeto Ao lado dessa artista Para mim É um prazer imenso Estar com a Mariane Fazendo esse projeto Que para mim É um novo projeto É maravilhoso Estar junto com ela Para a gente Aproveitar Essa oportunidade Da Casa de Vovó Dedé Que nos está nos dando Para a gente mostrar Mais a música brasileira Essa é a nossa intenção Cada vez mais E abrir o espaço Para as pessoas Ouvirem E ainda tem aquela Aquela memória De Javan De todos os outros artistas Que a gente está aproveitando Nessa vida e arte Maravilha Que a gente Fiquei agora Desse minuto aqui Para vocês Para vocês Apreciarem mais ainda O trabalho Da música brasileira Maravilha Sempre uma felicidade Receber o título aqui Mariane Sua primeira vez Na Casa de Vovó Dedé Você conheceu Um pouquinho Ainda vai conhecer bastante Tenho certeza Mas conta para a gente Qual a sua impressão Deste local Eu sou uma pessoa Maravilha Maravilha É muito bom Para a gente saber Que você gostou do espaço O Tito eu sei que gosta Para caramba Porque sempre está por aqui E eu digo Tito volte sempre Muito obrigado Mariane Muito obrigado Tito A gente agradece Pela criação de vocês De criar um projeto Tão bacana Que valoriza tanto O que a gente tem de melhor Que a nossa música popular brasileira Muito obrigado mais uma vez Volte sempre A sala de concertos No Centro Barbosa E a Casa de Vovó Dedé Está de portas abertas Para vocês Cores do mal Festa do sol Minha vida é fazer Todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo Dormir Depois acordar Sendo o seu Colorido Brinquedo De papel machê Cores do mal Festa do sol Minha vida é fazer Todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo No teu colo Dormir Depois acordar Sendo o seu Colorido Brinquedo De papel machê Dormir 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 no seu colo Dormir no seu colo No teu colo É tornar a nascer Violeta e azul Violeta e azul Violeta e azul Dormir no seu colo Dormir no seu colo Dormir no seu colo Dormir no seu Dormir no seu colo Dormir no seu colo Por tanto amor, por tanta emoção A vida se fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu, caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Nada a temer, senão O correr da luta Nada a fazer, senão Esquecer o medo Fugir no peito à força Uma procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Nada a temer, senão Nada a temer, senão O correr da luta Nada a fazer, senão Esquecer o medo Fugir no peito à força Uma procura Fugir as armadilhas Da mata escura Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Vamos a outro intervalo do Prata da Casa E a gente volta já Com muito mais da Casa de Vovó Dedé Nessa parceria com a TVC Não deixem de visitar As nossas redes sociais E se inscrevam no canal do Youtube Da TV Dedé A TV da Casa de Vovó Dedé Voltamos já! Estamos de volta com o programa Prata da Casa Esse programa que mostra valiosa A parceria entre a Casa de Vovó Dedé E a TVC Entre os nossos participantes na área musical Recebemos o trio Guará Também no nosso projeto Palco Aberto O trio Guará é formado por artistas de competência fora de série Que usam todas as linguagens sonoras Que vão da música popular brasileira Até a música regional nordestina Que é o atual foco de todas as suas apresentações Vamos ver os bastidores da gravação Que esse trio pré-lá de bom Fizeram aqui na sala de concertos Mansueto Barbosa Bainha de Lacan Vai wirm de Lacan Vai ao transi, pra evening raja pela veera Feita uma cabeça, um de um treino Soltei navio No Brasil, ele dá batuca na ladeira Falta com o nome da joitainheira Mas esse viola do Desse álbum do Tchau, tchau 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 Tchau